1, 2, 1, 2, 3, 4 Vai, 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 vai Eu quero ser você, come on, eu quero ser você Eu quero ser você, come on, eu quero ser você Ele quer ser, ele quer ser, ele quer ser Eu quero ser, ok Funziona assim, o primeiro sábado, inverno 2012-2013 Arcafe! Eu quero ser você, você quer você Eu quero ser você, eu quero ser você C'è la bucciarani! Buonasera Barbato! Cego como uma calça!